Olá, eu sou o Winxê, este é o Observatório do E-Commerce Brasil. Hoje eu vou conversar com o Tia Lima, Executivo de E-Commerce da Abril Mídia. Vamos falar sobre marketing digital, as ferramentas que existem no mercado, como fazer seu planejamento de marketing, orçamento e outras dicas para alavancar suas vindas. Para começar o nosso bate-papo de hoje, eu queria entender um pouquinho, queria na verdade que você explicasse como está a estratégia de atuação da Abril Mídia na internet, especificamente voltado para E-Commerce, para os nossos telespectadores entenderem quais são as oportunidades que eles podem aproveitar. A ideia da Abril Mídia como um todo é utilizar cada vez mais, potencializar todos os nossos e qualquer ativo para transformar em negócios, não só para o varejo online tradicional de venda de produtos, mas também aqueles que fazem serviços, aqueles que prestam qualquer tipo de assinatura, como o site de relacionamento de namoro, essas coisas como todo, ou o angle de filmes, qualquer coisa que combine com qualquer um desses ativos da Abril. E quando eu falo ativos da Abril, eu não falo só da nossa audiência ou das nossas plataformas e marcas. Eu não falo apenas Veja, apenas Exame ou revistas como a Bravo. Eu falo da nossa audiência como um todo, eu falo da nossa capilaridade de base de email marketing, onde a gente tem 15 milhões de nomes, para você ter ideia, a Abril tem uma veia muito forte de marketing direto, ela foi pioneira em venda de assinaturas aqui no Brasil, e venda direta ao consumidor, isso fez com que ela criasse todo um ecossistema de venda para os próprios produtos, isso fez com que fosse criado uma estrada onde a gente soubesse, além do nome, do gosto, do perfil dele, para cada editoria, para cada revista, o comportamento de consumo como um todo. Isso é transportado para o varejo, então a gente usa isso como uma força de mídia. A gente também tem entrega das nossas revistas aos nossos assinantes, então a gente pode encartar algumas coisas e oferecer para o varejo. A gente tem um clube do assinante com mais de 500 mil nomes, a gente pode fazer promoções exclusivas. Isso é o que já existia, das coisas que já existiam eram essas, mas a gente queria ir além, a gente queria criar outras coisas novas para oferecer para o varejo. E quando eu falo das revistas, a gente também está falando que em toda revista, se você reparar no nosso site, tem uma pequena vitrine, uma janela, onde a gente tem ofertas para varejo, para fazer por modelo de CPC, por modelo de clique, por modelo de divisão de receita. O que a gente quer, na verdade, é fazer qualquer modelo de negócio seja possível. A gente acha que a mídia para esse segmento, ela passa por uma constante transformação. E a gente quer estar apto a atender essa demanda desse mercado e atender bem. E trazer dinheiro para os dois lados, isso é uma coisa sempre fair. Entendi, então, e o que é interessante com o que você comentou, e na visão geral de um plano de marketing para uma loja virtual, essa questão que não tem só uma forma de promover a venda. A gente pode utilizar todos os ativos, no caso específico da Abril, e para um empresário que tem a sua loja e ele quer promover, não necessariamente só os meios tradicionais, um banner, um AdWords, mas a gente tem no mercado como um todo uma série de ferramentas que podem ser utilizadas. Então, não só no online, como no offline, na verdade. É uma matemática muito difícil. A mídia é essencial para fazer com que a coisa aconteça. Vai depender muito do fôlego que ele tem. Eu posso dizer que grandes players, eles chegam a investir 7% do faturamento bruto dele em verba publicitária online ou offline. Estou falando de verba publicitária de modo geral. Só que isso vai depender muito. Os maiores ainda, esse share chega a ser um pouco até menor do que 7, chega a ser 3, 5, 2, alguns dependendo da margem, se for um player de margem alta, ele pode investir 20% da verba dele em publicidade. Depende muito da margem de cada negócio. Eu acho que cada um tem a responsabilidade de fazer sua continha ali e ver o quanto ele está disposto a gastar e qual o ROI que ele está buscando em cada uma das operações. Isso ele vai sentar com a gente aqui e a gente faz esse trabalho junto. Quer dizer, a gente quer o melhor ROI para ele e o melhor ROI para a gente. Chegou nesse ponto, a gente faz o deal acontecer. Foto de equilíbrio para os dois lados. Foto de equilíbrio para os dois lados. Eu acho que dentro desses 7%, vamos botar em 5% do reinvestimento em mídia, 70% vai para o Google. Eu acho que é a maior parte do que vai para marketing de intenção mesmo. Quer dizer, o cara está buscando algo e é ali que eu vou pescar esse peixe. Mas, ao mesmo tempo, isso, claro, estou falando do âmbito geral. Quer dizer, se você for analisar caso a caso, a gente vai ver que vão ter players que vão botar mais, sei lá, mais do que, mais em portais, etc. Eu acho que nenhum deles vai deixar de fazer Google. Todos fazem Google em geral. Mas, eu acho que a divisão do mercado é basicamente essa. 60% vai para buscadores, eu acho que mais uns 20% vai para comparadores de preço. Aí, depois, começam a ser diluídos entre portais, etc., banners de CPM. O modelo de CPM cada vez funciona menos para o varejista. Ele está sempre buscando a conversão. Ele está buscando na ponta do lápis o quanto está vendendo aquilo no dia a dia. O que eu falei é aquela coisa da matemática. Tem que fazer a conta fechar naquele momento, naquele instante. Não tem um time frame muito grande para fazer a coisa acontecer. Enquanto você vai falando dos menores ainda, ele tem menos fôlego financeiro do que os maiores para competir por mídia nesses mercados. Então, a gente tenta atender tanto esses novos entrantes, médios e pequenos, como os grandes também. Eu acho que a nossa plataforma de mídia normal, que não é a única coisa que a gente faz aqui, atender esses segmentos. Deixa eu só pegar então o ponto que você comentou agora da questão do CPM versus as ferramentas que geram lead diretamente, geram vendas. Eu acho que muitas vezes a tendência, e até pela necessidade de gerar resultado, coloca-se em maior parte da verga, como você até falou nessa proporção, em mídias que vão gerar venda em detrimento de um que vai construir a marca. Um CPM, muito mais... De uma certa forma, nesse caso, como que um empresário online, vamos dizer assim, resolve esse drama? Porque ele precisa colocar para a formação da marca dele. Ele precisa. Eu acho que a ECTAR é a grande justiça do mundo. Quem vai ter mais fôlego para fazer isso é quem tem mais verba publicitária, que vai conseguir investir. Eu acho que um pequeno vai, tradicionalmente, ir para o que faz a conta dele fechar. Aí depois deixa que a marca ele faça no pós-venda. Porque eu acho que o varejo, além de ter que expor a marca dele, o diferencial pode estar no pós-venda mesmo. Eu estou falando de uma coisa meio zapos, Amazon e tudo mais, que é trabalhar no pós-venda como construção de marca. Mas a gente não pode interferir nada desse lado. Mas dentro da composição de marca, no pré-venda, a gente acha que esse equilíbrio deve ser encontrado na maneira que você vai conseguir fazer com que essa negociação do CPM faça com que você tenha uma exposição relevante para que a sua marca seja construída como um todo. É muito difícil para quem não tem uma certa quantidade de verba fazer isso acontecer. Porque o CPM faz com que, muitas vezes, você dilua, desapareça. Você não consiga aparecer muito dependendo da quantidade que você compra. E por isso que a gente tem esses micro formatos no nosso site, baseados em CPC, em posição, para que pequenos ovarejistas consigam fazer essa... pelo menos ter uma imagem associada. Enfim, é uma decisão que vai muito de cada estratégia, de cada pequeno player ou de grande player, de como vai fazer essa composição. Me fala um pouquinho mais desse micro formato. O que é que exatamente é? São esses micro formatos... Ah, literalmente... É pequenos. São formatos pequenos. São formatos pequenos. Então, para ele não ficar tão diluído ou ele ter pelo menos uma exposição em algum local. Eu acho que o que se passa na cabeça de alguém que tem uma verba alimentada? Ele fala assim, eu vou trazer esse cara para dentro ou construo a marca quando ele vier para o meu site. Não entende? Dá para você fazer isso muito com segmentação. Com segmentação de e-mail, segmentação base segmentada ou mídias regionalizadas para fazer sua base, sua marca ser construída a um entorno. Isso é uma boa solução para quem quer, pelo menos, dividir o que é aquela mídia que a gente chama de desempenho com mídia de criação de marca. A gente, por exemplo, se vier uma loja querendo fazer ah, eu quero investir, sei lá, cinco mil reais aqui com você, exemplo, eu quero mandar um... fazer uma campanha de e-mail. A gente vai fazer uma restrição, ele vai conversar com um certo tipo de público, que é um público premium. A gente vai sugerir que ele, na criação dele, faça a venda da marca, dele e também faça a venda dos produtos. No final das contas, ele vai falar assim, ah, minha marca foi legal, apareceu bem, mas quanto, fechou? Dá para fazer. Eu acho que é uma solução para conseguir fazer os dois, vai tentando e-mail marketing, vai tentando conseguir uma negociação de CPM boa. Mas mesmo assim, se você quiser conseguir uma negociação de CPM boa, você tem que comprar bastante dele para que você consiga aparecer. Quer dizer, o negócio é difícil. Então, na verdade, se, por exemplo, as estratégias que você comentou, segmentação ou uma mídia mais regionalizada, ajuda, eventualmente, porque aquela mesma verba que ele usaria numa mídia nacional, uma mídia online, se dilui. Nesse caso, uma mídia mais segmentada, ele deve ter mais visibilidade. Isso, isso. Ele consegue ter mais visibilidade, mais local. Porque a gente está falando, a gente está focando aqui no cenário de verbas limitadas. Eu acho que quem tem uma verba maior ou que tem uma grande participação de mercado, ele já faz pacotes anuais com grandes portais, ele já faz pacotes anualizados. Então, ele não vive tanto esse drama. Ele já faz uma negociação que garante que a sobrevida da marca dele seja, pelo menos, tenha presença em alguns portais. Se você parar para pensar, você deve ver Netshoes em todo lugar que você vai. Você vai vendo marcas como o americano em todo lugar que você vai. ele está presente em praticamente os mais relevantes, os players mais relevantes. Para um cara menor, e na verdade, assim, quando você tem a verba, então você pode acabar entrando em todos os lugares. Quando a gente fala... Mesmo assim, vai escolhendo. Vai escolhendo também. Agora, vamos falar um pouquinho nessa questão da segmentação. A segmentação, na verdade, você pode atuar tanto a segmentação dos próprios usuários, na base que você comentou, a base de database ou o e-mail marketing, você consegue visualizar, quanto no próprio conteúdo na hora de atrair os usuários. Então, obviamente, acho que você tinha comentado também, a Abril é o maior grupo da América Latina de mídia segmentada. Então, se eu sou, e agora a tendência, obviamente, é que cada vez os varejistas se especializem mais, faz muito mais sentido eu procurar diretamente a mídia ou o veículo ou o site que fale para o meu público ou para o público que está interessado naquele produto especificamente. Eu vou te dar exemplos práticos em como funciona a nossa base, o nosso DBM, que é frequentemente alimentado por pesquisas, por concursos, para que a gente entenda cada vez melhor esse nosso cliente. Então, a gente sabe um grupo que mora aqui, em São Paulo, no Itaim, quem está na faculdade, em que período que está, se tem irmão, se tem filho. Então, isso faz com que eu possa oferecer coisas de livraria universitária para o período que ele está, ou seja, ele sabe que ele vai passar para o terceiro período, então você pode fazer uma oferta de um livro naquele período. Então, a gente, para quem é mais forte com o livreiro mais forte no segmento de livros, ou seja, o segmento criatório, isso é uma solução ideal. A gente sabe quem é que pratica a corrida, quem é que gosta de carro, quem é que tem carro, qual modelo do carro que ele tem. Então, a gente faz se o segmento é automotivo, a gente vai para essa questão do automotivo. A gente sabe como é que são as composições de família, então, se tem coisa de cama, mesa e banho, casa, a gente consegue fazer segmentação. É um trabalho duro dos dois lados, quer dizer, você fazer essa segmentação constante é trabalhoso e, geralmente, quem tem mais interesse em fazer isso é quem são aqueles que são especializados, eles já vêm com essa atuação, eles já têm um tamanho, às vezes, eles são iniciantes nesse mercado, então, eles já são mais focados em determinados segmentos e do nosso lado a gente cruza a nossa base para fazer uma mídia mais especializada para eles. E modelos de negócios variados, dependendo da atuação do modelo que ele faz, a gente pode trabalhar por CPC, CPM, Profit Share, a gente trabalha em diversos modelos, sempre avaliando custos de oportunidade dos dois lados. A gente tem uma equipe comercial bem dedicada a atender esse segmento. Nessa linha de conteúdo segmental, vocês lançaram recentemente o Clique à Portê, acho que tem menos de uma semana, né? Tem. Isso vai parte daquela estratégia que a gente está falando lá do início, que é rentabilizar os ativos da Abril como um todo. Quando a gente fez a nossa vitrine, quando a gente começou a oferecer para o mercado de leads a oportunidade de comprar Clique na Abril, a gente percebeu que havia um movimento natural do público feminino se manifestar muito através de ofertas de sapatos e tudo mais. A gente começou com dois lojistas importantes desse segmento anunciando com a gente e em dado momento a gente percebeu que outros players do segmento de sapatos queriam anunciar conosco. Aí a gente estava começando a fazer a conta de oportunidade do nosso lado e a gente viu que se a gente começasse a colocar mais players dentro da nossa vitrine do mesmo segmento, a gente ia começar a entregar menos, criar uma competição entre aqueles que já estavam se estabelecendo então a nossa mídia ia deixar de ser performática para aqueles que já estavam anunciando com a gente então o bolo não ia crescer para a gente dividir mais em pedaços iguais. Você ia ter uma vitrine em qualquer site cheio de sapatos. Isso. Aí a gente pensou assim que eu preciso atender essa demanda desse mercado. Fizemos uma pesquisa e realmente a gente percebeu que o mercado de moda como um todo está em um movimento muito interessante quer dizer a gente vê clubes de compras aparecendo lojas que eram até então só offline iniciando sua operação na internet e por fim vamos apostar vamos ser um force mover nesse mercado vamos lançar um marketplace de leads que amplia a nossa operação. Então a gente começou a desenvolver um produto que é o clique a porteia onde a intenção dele era juntar todas as lojas que são inicialmente só sapatos por enquanto mas a gente pretende fazer acessórios bolsas roupas em geral mas focada no mercado feminino começaram só com sapatos a gente está com umas 15 lojas já rodando com 7 mil sapatos mas a gente não queria ser só um organizador quer dizer um diretório de sapatos uma prateleira chamamos uma empresa parceira a Caordic para ser a nossa a Caordic para ser a nossa plataforma de inteligência artificial que a gente queria que criasse uma vitrine de moda para cada gosto de cada usuário que visitasse o nosso site que além de acontecer essa inteligência artificial no nosso site a gente queria que isso fosse transposto também para o varejista aquele conhecimento que a gente adquirir no nosso site clique a porteia ele continuasse a oferecer recomendação de acordo com o gosto daquela usuária no site do varejista isso é uma vontade da gente de fato criar um negócio onde o retorno por investimento desse varejista seja altamente compensatório o nosso retorno de oportunidade de mídia também seja altamente compensatório e a gente criar um modelo de mídia que até então não existe onde você participa de diversos pontos de contato porque essa mesma inteligência que a gente quer colocar a gente quer transpor também para o conteúdo a gente a gente brinca que quer criar o AdSense da moda a gente quer o Fashion Sense fazendo retargeting fazendo o ciclo completo conteúdo um site de agregador de moda e os varejistas se a gente fechar esse ciclo completo a gente está tendo um serviço para os nossos usuários as pessoas que frequentam esse site para a gente como mídia e para os varejistas uma oportunidade de crescer com uma mídia satisfatória e como vai ser baseado no gosto do usuário ele é fair para qualquer lojista não depende mais só do seu do quanto você está pagando para abril está dependendo do quanto o cliente gosta daquilo que você está vendendo então essa foi uma iniciativa que a gente colocou para esse mercado mas a gente além do mercado do varejo tradicional a gente quer sempre atender cada segmento da melhor maneira possível e isso que está motivando a gente a entrar nesse mercado é desconstruir ele de fato está sendo super positivo até hoje com os nossos parceiros que a gente tem e a gente está sendo muito muito procurado por novos lojistas e a nossa felicidade de fato é saber que se não vou dizer se desse errado vai dar certo mas com isso acontecendo a gente vai dar uma oportunidade para um pequeno varejista do interior do Brasil que quiser vender online ele pode comprar mídia e se ele for um cara que produz um belo design ele vai ter condições iguais de fazer isso acontecer e a gente vai estar de certa forma daqui ajudando esse cara a construir o mercado no lar onde quer que ele esteja Karen em 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 Legenda Adriana Zanotto